Hora de mostrar uma reportagem especial para vocês sobre segurança pública. Moradores da região norte de Cascavel estão preocupados com a insegurança. É a região mais populosa da cidade, quase uma cidade dentro de Cascavel. A nossa equipe aqui da RIC TV fez uma reportagem especial sobre isso. O Wagner Kras, o nosso apresentador do Cidade Alerta, trouxe uma reportagem contando o que os moradores vivenciam por lá e também cobrando as autoridades sobre isso. Pode rodar agora aqui no BG. Rafael, viu? Quer que vá para casa de boa, porque o p*** vai ser lá atrás de você? Meu filho virou de costa e ele atirou no meu filho, entendeu? Então, para mim, isso daí foi crueldade. Nós temos medo, tem muitas pessoas, tem medo até de sair de dia, de noite principalmente, não dá de sair. Moradores assustados, medo por todo lado e um pedido de socorro. O pessoal com discussão, o pessoal bebe muito, sai atirando nas ruas, gritando, ameaçando. Muitas vezes até a gente mesmo, como síndico, acaba inibindo a gente de conseguir pedir para que tenha um sossego melhor no local. A gente fica bem coagido nessa situação. No alvo da criminalidade, condomínios populares de Cascavel. Em comum, uma reclamação, falta segurança. Condomínio Jaborá, 280 apartamentos, mais de mil moradores. Isso aqui é um lugar para pessoas de bem. Região Norte, ela não é lugar de bandido. Ela é um lugar para trabalhadores e a gente está cobrando é isso. Conjunto Riviera, 12 mil pessoas, 2.800 residências. O morador não consegue mais sair com tranquilidade. Um pai, uma mãe não consegue deixar seu filho em casa e trabalhar tranquilo, porque ele não sabe se ele vai chegar, se vai ter alguém dentro da casa dele. Condomínio Gralha Azul, 249 casas, 248 apartamentos e 2 mil moradores. E quando o Estado é ausente e não cumpre o que deveria, todos sentem o reflexo. Aí os moradores precisam agir por conta própria, investir em segurança, e tentar trazer para a família um pouquinho mais de tranquilidade, tudo isso dentro de casa. Dos flagrantes, ladrões armados, como neste caso. Neste outro registro, um vigilante sendo esfaqueado. Por sorte, o trabalhador usava colete. Pode ser um pequeno crime que vai se transformar muito grande se não houver a polícia coibindo em cima. Cadeados fortes e correntes que tiram a liberdade. Nesses locais, a população de bem se sente presa e não sabe ao certo para onde caminha toda essa história. Tudo o que o morador quer é olhar para frente e respirar aliviado. Nós temos que ter câmara, temos que ter tudo, guarda. Aqui a guarda já levou facada no colete, tudo devido ao vagabundo. Então nós queríamos mais segurança para poder ter mais uma confiança, para poder criar nossa família mais bem aqui no condomínio e aqui na região norte. 95% são pessoas trabalhadoras, pessoas do bem. E que nós vemos assim que essa minoria acaba atrapalhando a vida, a qualidade de vida dos demais moradores. Há poucos dias, o síndico do condomínio Gralha Azul, Rafael Santos, de 29 anos, foi assassinado a tiros por outro morador. A discussão foi porque ele chamava a atenção do vizinho por reclamações em um grupo de WhatsApp. Boa tarde, eu queria que o p*** do bloco 4 ali ou a p*** que entrasse em contato comigo aqui, a respeito dessa menina aqui, dessa bocuda aqui. A menina desafora meio mundo, mal educada, entendeu? Então se ela tem pai e tem mãe, por favor, com o pai e a mãe, tome uma providência aí, entendeu? Porque os vizinhos aqui nem eu não somos obrigados a ficar ouvindo boca suja aqui fora, entendeu? Mas tá louco? Chega um ponto que não aguenta mais não. É muita bagunça, ele, essa mulher dele, essa menina do caramba, hein caroa? Essa menina tá extrapolando já. Se tiver como entrar em contato comigo, não sei se vocês acompanham, se vocês estão cientes de alguma coisa, entendeu? Não quero ser grosseiro com vocês, não quero faltar com respeito com vocês, entendeu? Que nem a menina de vocês tá faltando com respeito comigo e com os demais condônicos. Rafael, viu? Pega e vai pra casa de boa porque o p*** que saiu atrás de você. Ah, tá aqui me cercando aqui com o áudio velho aqui, daí agora quer se explicar aqui. Quer pedir desculpa. A família da vítima já fez protesto pedindo justiça. O autor do crime é procurado pela polícia, mas fugiu da cidade com a família. O que essa pessoa fez não tem explicação, entendeu? Não tem. Meu filho estava trabalhando, meu filho só queria... Era só conversar. Era ele descer e falar o que tá acontecendo, o que minha filha tá fazendo, né? Por que que tá acontecendo isso? Não, ele saiu, desceu e foi lá e simplesmente atirou na cabeça do meu filho, ele queria matar mesmo meu filho. E não tinha outra situação pra acontecer aquilo, sabe? Ele estava trabalhando. Para os moradores, a insegurança generalizada tem explicação. Falta investimento. Pra se ter ideia, somente a região norte de Cascavel tem perto de 100 mil habitantes. Ou seja, é maior que 97% de todas as cidades do oeste e sudoeste do estado. A própria polícia admite. Falta efetivo. Tínhamos 228 policiais na primeira companhia. Hoje, a gente está com 213. Então, nós tivemos aí pelo menos 15 policiais aí que acabaram diminuindo. Então, é uma quantidade significativa aí pra cidade, né? E a gente realmente espera aí que essa demanda aí acabe se invertendo essa numeração através do concurso aí que está em vias de andamento aí pelo estado do Paraná. Nós, amigos da região norte e todos os síndicos, as pessoas estamos dando a mão e estamos cobrando pra que haja essa sociedade aqui pra gente poder vir morar tranquilo, né? Os moradores querem ter atenção do poder público, né? Os moradores querem policiamento, assim como todos os bairros da cidade também querem policiamento, querem uma presença efetiva da polícia militar. Agora, uma discussão em um grupo de WhatsApp de um morador que não gostava, não achava ruim, tem uma boca suja, alguém que fica falando palavrão, levar até um homicídio. Isso é demais, viu? Depois que nós mostramos essa reportagem, teve desdobramento, viu? Essa insegurança na zona norte foi tema de uma reunião ontem do Conselho Municipal de Segurança. Bia, o que apresentaram nessa reunião? Qual foi o resultado? O que você conta pra gente? Olha, Parra, nessa reunião várias autoridades da segurança pública participaram, tanto aí por parte do policiamento quanto por parte do município, pra traçar realmente metas, planejamentos, objetivos a fim de reforçar a segurança dessa região. Alguns desses objetivos, quem já traz pra gente o resultado desse encontro, é o Clóvis Petrocelli, que é presidente do Conselho de Segurança, e vai explicar esse ponto mesmo, Clóvis. O que foi definido, o que foi alinhado nesse encontro? Boa tarde. Boa tarde. Olha, foi definido que pra já, o setor de segurança, tanto a polícia civil quanto a militar, eles já estão fazendo o mapeamento da região, e nesse momento todos os TAG, aquele controle que dá acesso aos condomínios, condomínio fechado, já estão no poder das instituições de segurança. Eles vão ter livre acesso a qualquer hora da área comum dos apartamentos, do residencial, o que eles não tinham. E daí vão começar, a comunidade daqui mais uns dias vai ver o trabalho que eles vão estar fazendo, que nós não podemos divulgar, por questão até de segurança, mas os moradores vão ser sim. Essa reunião foi muito proveitosa, inclusive com a participação de alguns síndicos daquela região. Certo. Qual que é a realidade daquela região? Qual leitura vocês fizeram nessa reunião? Do que acontece? E como é coibir esse tipo de criminalidade? Olha, as pessoas já estão se sentindo a quadra dentro das suas próprias residências, o que não pode. Então, poucas pessoas que estão atumultando aquele grande número de pessoas, os moradores, os trabalhadores que atuam naquela região. Hoje são mais de 10 mil pessoas que atuam naqueles condomínios. E isso a Polícia Militar, a Civil, a Guarda Municipal e os demais órgãos, eles estão cientes do trabalho que eles devem fazer, eles já estão tomando ciência e estão agindo já com o setor de inteligência. Clóvis, teve algum diagnóstico de, talvez, falta de presença da polícia nessa região? Porque é um residencial que foi inaugurado já há alguns anos aqui em Cascavel. Desde que isso aconteceu, alguns transtornos vêm sendo registrados, os moradores reclamando dessa falta de segurança. Deveria ter alguma unidade da polícia naquela região a mais? Qual foi também esse ponto de perceber alguma falha possível nessa questão da segurança pública? Olha, vamos citar o Riviera. O Riviera hoje tem mais de 10 mil habitantes naquela região. Muito maior que muitas cidades aqui da região, onde tem delegacia de polícia, tem delegado, tem policiais. E naquele condomínio não existe isso. Existem poucos policiais, uma viatura. É insuficiente pela quantidade de pessoas. E isso já veio, assim, lá quando inauguraram. Já sobrecarregou. Sobrecarregou e está sobrecarregando cada dia que passa. Então, está perdendo o seu controle. E essas pessoas que vêm tumultuar, cada vez está chegando mais. E isso foi a decisão deles atuarem para que as coisas não percam o fio da meada. Então, vão agir com rapidez, com agilidade, e logo aí os moradores vão ver o resultado. Certo, Clóvis. Então, a gente sabe que por uma questão de até protocolo da segurança pública, geralmente não são repassados os detalhes dessas operações, mas que, de certa forma, vai ser colocado em prática. A gente pode dizer já que, a partir da semana que vem, para deixar bem clara essa resposta para os moradores da região norte? Olha, provavelmente. Provavelmente, os moradores virão bem breve. Vai acontecer algumas melhorias, em termos assim, de segurança naquela região. Está certo. Muito obrigada pelas informações. Então, ao vivo aqui com o presidente do Conselho de Segurança, em Cascavel, trazendo aí as respostas a partir dessa reunião, que foi movimentada depois dessa reportagem especial produzida pelo Wagner Krast, apresentador do Cidade Alerta, mostrando e detalhando uma realidade que há bastante tempo vem preocupando os moradores da região norte. Tchau, tchau. Tchau.